Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, infelizmente esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, infelizmente, porque ele vai ser um pouquinho triste, pelo menos pra mim, talvez pra vocês que são amantes de tecnologia também. Isso porque eu vou falar sobre o que aconteceu com o meu Galaxy Tab S7, guerreiro que tava aguentando até agora, só que pela primeira vez eu consegui a facente quebrar a tela de um device, de um tablet, no caso, ainda comecei pela porta da frente, né? Comecei arrasando, quebrando justamente a tela de um tablet. E olha, até hoje, em todo esse tempo que eu faço vídeo sobre tecnologia, eu nunca quebri a tela de um smartphone e essa aqui foi a primeira vez. Bom, tem umas situações um pouquinho diferentes, talvez até eu comente aqui durante esse vídeo, mas quebrar mesmo, assim, de ser desastrado e causar um acidente, essa aqui foi a primeira vez. Vou explicar pra vocês o que houve, só compartilhar minha experiência com vocês, né? Mostrar se ele ainda funciona, se ainda dá pra utilizá-lo, se eu vou trocar a tela. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas, pra me deixar um pouquinho mais contente, só preciso que você deixe aquele like esperto, clica aqui no botão gostei, pra ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também pra se inscrever, ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, Galaxy Tab S7 já está comigo há muito tempo. Eu tenho o S7, felizmente, nem tudo está perdido, porque eu também tenho o Tab S8 e tenho o Tab S8 Ultra, né? E eu uso eles muito aqui no meu trabalho. Tá aqui, inclusive, o S8. Inclusive, na hora que aconteceu o acidente, eu achei que tinha sido o S8. Então o desespero foi maior, e depois até senti um certo alívio, né? Por não ter sido o S8, e na verdade ter sido o Galaxy Tab S7. Mas continuo triste da mesma forma, né? Ainda assim, pesa porque é um tablet que tem um preço mais elevado, já tem um custo maior, traz recursos mais avançados, então é uma pena a gente presenciar esse triste fim desse tablet aqui dessa forma. Triste fim, entre aspas, né? Porque ele ainda está funcionando. Bom, primeiro, explicar pra vocês o que aconteceu. E aqui não tem o que justificar. Realmente foi uma estupidez da minha parte, foi um ato estúpido. Quando eu gravo os vídeos aqui... Ah, antes de contar a história do que aconteceu, eu vou explicar por que esses tablets estavam aqui na minha mesa. Acontece que eu utilizo os tablets como retorno visual das câmeras dos smartphones. Bom, basicamente, hoje, eu só estou gravando com smartphones. Por que eu estou gravando com smartphones? Talvez até eu faça um vídeo dedicado pra explicar melhor pra vocês, mas hoje, os smartphones são os equipamentos que me entregam a melhor qualidade, com a melhor portabilidade, e hoje eu estou gravando os vídeos em 4K, 60 quadros com HDR. Estou gravando na melhor qualidade possível. E câmeras que gravam nesse formato, elas são caríssimas, muito caras mesmo. Podemos considerar que somente o corpo, sem a lente, está custando aí pelo menos 18 mil reais, e tem modelos que vão aí fácil, acima dos 30 mil reais. Então, acaba sendo equipamento caríssimo. Smartphone também é caro. Os modelos tops que filmam em 4K, 60 HDR, também são caros. Mas, curiosamente, são mais baratos, bem mais baratos do que câmeras tradicionais, do que máquinas fotográficas, e ainda com a vantagem, que eu posso produzir conteúdo sobre o próprio aparelho. Que nem, nesse momento aqui, eu estou utilizando um Galaxy Fold 5 pra poder fazer essa gravação, que está gravando em 4K, 60 com HDR. Então, qualidade é um fator que acaba sendo destaque aqui, a minha opção por utilizar o smartphone. E aí, eu utilizo dois smartphones. Quando eu estou aqui com o Z Fold 5 me filmando, ou quando eu estou com o S23 Ultra, o S23 normal, que são os aparelhos que eu utilizo pra fazer as gravações dos vídeos, eu consigo me visualizar. Seja usando a câmera frontal desses aparelhos, ou usando o conjunto de câmeras traseiras do Z Fold 5, que permite ter o retorno visual através da cover display. Então, eu não preciso que eles estejam conectados a outro dispositivo pra eu me visualizar. Porém, a câmera, a segunda câmera que eu utilizo por cima, que também é o smartphone, quase sempre é o Galaxy S23 Ultra. Esse smartphone, ele fica conectado. E o recurso Smart View, que é o compartilhamento da tela do smartphone. E pra isso, eu utilizo aqui no Galaxy Tab S7, o recurso segunda tela. Um recurso bem legal. Ele permite você transformar a tela do tablet em um monitor. Então, dá pra eu poder espelhar a tela do S23 Ultra através desse recurso. Tá aqui, ó, o recurso segunda tela. Então, eu consigo fazer a conexão sem fio diretamente ao tablet. E é muito fácil de utilizar. Normalmente, os tablets tops da Samsung trazem esse recurso, o S7, a família S8, a família S9 recém-lançada também. Todos eles trazem o recurso segunda tela. Então, dessa forma, eu consigo compartilhar a tela do Galaxy S23 Ultra aqui no Tab S7. Eu vou até fazer rapidinho aqui pra vocês poderem ver. Olha só, eu inicio aqui o recurso e aí ele vai fazer a conexão. Tá aqui, ó. Tô com a tela espelhada. Aí eu abro o aplicativo de câmera. Pronto, tá aqui, ó. Já no modo vídeo. E olha só, a minha carona aqui, ó. Eu consigo visualizar. E o que é legal, né? Além de visualizar, eu consigo usar a tela do Tab S7 pra poder estartar a gravação. Tá vendo? Eu comecei a gravação aqui, eu posso parar. Eu posso navegar na interface do S23 Ultra utilizando aqui a segunda tela. Então, funciona muito bem. É muito útil. Então, utilizo no dia a dia. Então, basicamente, eu utilizo dois smartphones. Um posicionado de cima pra baixo e o outro aqui me gravando. Um desses smartphones, no caso aqui o S23 Ultra, utiliza o S7, o Tab S7 como segunda tela, né? Eu uso o Tab S7 pra visualizar aqui quando eu estiver filmando de cima pra baixo, ó. Aí eu consigo ter o meu retorno, ó. Vocês estão conhecendo os bastidores aqui do estúdio. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso que eu acho que é bem legal, né? Mostrar como é que eu faço as gravações aqui. E eu uso o Tab S8 ou o S8 Ultra, que são os dois tablets que eu tenho. Eu utilizo esses tablets pra poder ler o roteiro, pra ver quais são os tópicos que eu vou abordar no vídeo, né? Eu tenho ali as especificações. Apesar que, curiosamente, esse aqui eu tô gravando sem roteiro. Mas, normalmente, eu coloco as informações, preços, né? Pra eu não falar a informação errada pra vocês. Então, eu deixo lá os tópicos e depois eu vou usando o tablet pra fazer essas consultas. Então, esse é o meu esquema de trabalho. E o que acontece? Depois que eu termino de gravar o vídeo, aí eu vou gravar os takes, que são aquelas cenas bonitas que mostram o aparelho chegando, se aproximando. Então, eu mostro essas cenas, gravo essas cenas. E o que aconteceu? Simplesmente eu tirei... Deixa eu até desconectar aqui, né? Pra não ficar... Pronto. Tá desconectado aqui. Simplesmente eu tirei os dois tablets e eu coloquei no canto da mesa. Coloquei aqui no chão mesmo, né? Aqui tem um tapete, coloquei lá em cima bonitinho. E o que acontece? O Tab S8, ele tem uma capa teclado também, mas ela é um pouquinho diferente da capa teclado que está com o S7. A do S8 usa esse formato. É uma única capa teclado e ela tem essa fileira de números, mas é uma peça única. Reparem que ele traz uma peça única, tanto que não dá pra você ajustar aqui a inclinação, não ter o touchpad também. É o modelo mais simples. Eu, particularmente, prefiro o outro modelo que eu vou mostrar pra vocês, mas esse aqui eu até que me adaptei bem também. Até que me acostumei bem aqui com essa capa teclado, e o legal é que ela fechada fica igual um livro. Aqui no S7 também temos uma capa teclado, porém é aquele modelo com touchpad em duas peças. Então está aqui o teclado dele com touchpad. Simplesmente eu plugo aqui, estou com a função de notebook, né? Estou com a capa teclada aqui e dá pra utilizar o tablet como notebook. E ele tem aqui essa parte traseira que permite você até ajustar o ângulo, que é bem legal. Você pode deixar o tablet mais ou menos inclinado, numa posição mais em pé ou mais deitado também. Então ela é até mais funcional e ainda vem com touchpad, que é um recurso bem legal. Porém, pra não ficar aparecendo muitas vezes no teclado na gravação, quando está filmando de cima pra baixo, principalmente quando eu deixo a câmera mais afastada, e eu acabo quase sempre utilizando o Tab S7 assim e deixo a capa teclado desconectada, em separado. Olha, lá vem o problema, né? E só quando eu vou utilizar o teclado é que eu faço a conexão. E olha, ela funciona como proteção também, porque eu posso fechar aqui, usar a capa teclada aqui fechada, está aqui o Tab S7 protegido. Porém, vamos lembrar, estava com ele desconectado, então estava com o Tab S7 exposto. Pois bem, coloquei os dois aqui no pé da mesa, olha como são vários, uma sequência de fatores errados pra dar o desastre, né? Pra que aconteça o desastre. Eu coloquei, ao invés de eu colocar o Tab S7 assim e o S8 assim, já teria protegido, simplesmente eu coloquei o contrário, eu fiz o contrário, eu coloquei o S8 e o S7 aqui no cantinho da mesa, nessa posição, em pé mesmo. E aí, quando eu fui afastar as coisas para poder gravar os takes do produto que eu estava filmando, eu tenho aqui esses dois pesos de papel que eu utilizo para apoiar os equipamentos. Curiosamente, esse aqui que é maior, ele é mais leve, esse aqui ele é mais pesado, né? Então quase sempre eu utilizo esse peso de papel, que tem até o nome Paz aqui, mas não foi Paz que ele trouxe, e sim uma guerra, conflito. Mas enfim, eu utilizo esses dois pesos de papel e eles estavam aqui no cantinho da mesa. E aí, até ampliei aqui a posição da câmera para vocês verem melhor, eu deixei aqui os dois num cantinho, e aí quando eu fui afastar sem querer, eu tropecei com a mão, né? Bati com a mão aqui nesse... Não é tropecer, né? Eu bati com a mão aqui nesse peso de papel, que bateu nesse outro peso de papel, que fez o quê? Porque lançou para o chão esse peso o mais pesado, tá? Ele foi direto para o chão. E quando foi para o chão, ele bateu exatamente aqui na quina do Galaxy Tab S7. E aí provocou esse desastre aqui, quebrou a tela na hora, eu vi o barulho, eu já vi que tinha quebrado, porque fez aquele barulho de vidro quebrando, e bateu o desespero, porque na hora, na hora que eu olhei, eu achei que era o Galaxy Tab S8, na hora eu já achei que tinha sido o Tab S8, então eu lamentei toda a sequência de erros, porque eu coloquei a tela exposta aqui no canto da mesa, estavam com os pesos de papéis que caíram exatamente na posição, quer dizer, foram vários fatores que deram errado, e que de certa forma, até por vacilo meu, né? Por não ter tomado um pouco mais de atenção, ter colocado os tablets de repente em cima das prateleiras, eu tenho várias prateleiras vazias aqui na minha frente, né? E simplesmente uma série de fatores errados fez com que o peso de papel caísse exatamente em cima da tela do Galaxy Tab S7. Mas eu achei que era o S8, então bateu aquela desespero, aquela tristeza, né? E depois de olhar com mais calma, é que eu percebi que era o Tab S7, de certa forma até senti um pouquinho de alívio, né? Porque pelo menos é o modelo mais antigo, e não o modelo mais atual. Mas na hora eu tinha achado mesmo que tinha sido o Tab S8, que está até aqui no cantinho, né? O Tab S8 pelo menos esse continua intacto, pelo menos por enquanto aqui está firme e forte. Mas ainda assim, né? Não deixa de ser triste ter acontecido esse problema com o S7. Detalhe, ele bateu bem aqui no canto, porque ele estava nessa posição, né? Então ele bateu aqui, e aí aqui ele arrebentou mesmo o vidro, e aqui ele estilhaçou, e o estilhaçou foi pra frente. Quando eu peguei o tablet e fui fazer os testes, eu vi que o touchscreen continua funcionando normalmente, ó. Tanto que eu deslizo aqui na borda, ó. Reparem que ele continuou funcionando normalmente, mas às vezes eu toco aqui, e eu sinto alguns fragmentos de vidro encostando no meu dedo, colando aqui no meu dedo. Então eu acho que ainda tem que dar uma polida, mas eu estou com medo de passar pano aqui, de repente dar uma polida, e arrancar mais pedaços aqui do vidro. Já pensei em colocar uma película também, mas tenho medo, por exemplo, se precisar trocar película no futuro, quando for tirá-la, o fato dela ser adesiva, acabar arrancando mais vidros aqui, então estou pensando em tudo isso. E o pior é que o tablet entrou no limbo, porque está funcionando, mas está com essa tela estilhaçada, que acaba incomodando bastante, deixa eu tirar aqui a parte de trás da capa. Ele continua, olha, lindão, impecável, mas com essa tela quebrada. Olha, a tela é o componente mais caro do dispositivo, seja um smartphone ou um tablet, é o componente mais caro, então não sei, acredito que não vale a pena trocar a tela dele, porque realmente vai ficar muito caro, às vezes é até mais fácil usar algum programa, como o Troca Smart da Samsung, para dar ele como parte de pagamento, de repente pegar um Galaxy Tab S9, eu não sei, são pontos que eu preciso avaliar. Como eu utilizo basicamente esse tablet, como o retorno de tela, vocês viram aqui durante esse vídeo, ele continua funcionando aqui, normalmente para esse tipo de tarefa, ele continua funcionando muito bem, porém, é um pouco desagradável, quando eu estou filmando alguns takes, ele está em cima da mesa, vai aparecer essa parte quebrada, e acho que visualmente não fica legal nos vídeos, então é algo que eu estou considerando, manter ou não o Galaxy Tab S7 aqui em atividade. Como eu falei para vocês, eu tenho três tablets, eu tenho mais, eu tenho também um Galaxy Tab S6 Lite, mas que não tem a função de segunda tela, tenho o S7, o S8 e o S8 Ultra. O S8 Ultra, ele fica no outro estúdio, para eu não ter que ficar levando e trazendo as coisas para lá e para cá, então ele fica no outro estúdio, que você já deve ter percebido, que eu tenho dois ambientes que eu gravo aqui. Ficou um pouquinho feio, né? Olha só, realmente ficou feio, o impacto foi grande, para vocês terem ideia, o peso de papel, ele tem um vidro, ele é bem pesado, esse peso de papel, ele tem 467,5 gramas, praticamente 468 gramas, que é quase o peso do Galaxy Tab S7, então ele é pesado, e ele é bem rígido mesmo, um acabamento bem rígido aqui, é um vidro bem maciço, e ainda assim, na queda, o impacto foi tão grande, que ele perdeu uma lasca aqui. Para vocês terem uma ideia, do peso do impacto, chegou a arrancar uma lasca aqui, do próprio peso de papel. Mas enfim, nunca tinha acontecido, foi a primeira vez, infelizmente, opa, já vai ser a segunda aqui, infelizmente acabou acontecendo, é uma pena, mas agora, não tem que se chorar o leite derramado, eu não sei se vou continuar com ele, se vou de repente trocar, se vou mandar arrumar, não sei o que vou fazer, porque realmente ele continua funcionando, normalmente, você toca aqui na região que está estilhaçada, ele continua funcionando o touchscreen, normalmente, eu não sei se vou colocar uma película, se de repente vou tentar, aplicar alguma resina, alguma coisa, realmente não sei o que vou fazer, em relação ao Tab S7. Por enquanto, eu continuo utilizando ele, como segunda tela, com a função segunda tela, porque é bem interessante, mas, acho que o que está mais próximo de acontecer, é realmente usar o Tab S7, como parte de pagamento, na compra de um S9, por exemplo. É legal, porque aí já é um tablet mais atual, já acaba servindo também, como produto, para poder fazer vídeos aqui no canal, então, talvez, seja o que eu vou fazer, mas ainda, não sei. Bom, foi a primeira vez que aconteceu, nunca tinha quebrado uma tela antes, para não dizer que estou 100% ileso, teve um acidente, tem até um vídeo aqui, qualquer coisa eu deixo um card para vocês, tentaram roubar um Zenfone, acho que um Zenfone 5, se eu não estou enganado, tentaram assaltar no estacionamento do shopping, e puxaram o aparelho, eu consegui evitar o roubo, mas, na que o ladrão tentou roubar, acabou o aparelho soltando, e caiu chapado no chão, e quebrou a tela. E você? Você já teve problema, já quebrou tela, já quebrou muitas telas dos seus aparelhos? Deixa aí nos seus comentários, conta aí nos seus casos também, para a gente dar risada, já que não tem o que fazer, o que é irremediável, o remediado está, então, pelo menos, vamos rir da situação aí, ou vamos chorar juntos também, fica essa outra opção, inclusive até acabou de cair mais uma lasquinha aqui, do Tab S7, olha, é, felizmente, não tem o que fazer, mas enfim, conta aí seus casos também, e olha, não esqueçam de deixar o like, desculpa, bom, esse vídeo não tem um assunto específico, tanto que não teve nem roteiro, mas, a ideia foi mesmo compartilhar com vocês, já que, vocês são os meus amigos, os Big Geeks são os meus amigos, então, compartilhar esse momento triste aí com vocês também, e deixem nos comentários, para a gente continuar esse bate-papo aí, e contar histórias bem legais. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, por favor, para deixar o mais alegre, deixa o like aí para ajudar, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e Toro Super Geek você também. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!